O que acontece para o jogo de volta? Cara, como eu falei, infelizmente não conseguimos o resultado que queríamos, a vitória. Mas a gente está dentro ainda, precisamos de um gol para levar para os pênaltis e dois para se classificar. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir isso. Chegou a hora do Matheus Vital no time titular do Corinthians? Quem tem que ver, esse é o professor Carilli. Eu estou fazendo a minha parte quando dá. Estou tendo a oportunidade, estou procurando ajudar a equipe da melhor maneira que precisa. Matheus, você acha que Corinthians teve uma desconcertação? O que aconteceu na sua pressa? Infelizmente, temos preocupação. Por exemplo, não mudamos, podemos tomar algum desvanecimento. A gente sempre disse que no futebol acontece. Não só que a gente se faça. Acho que quando a gente se faça, não podemos levantar. A gente vai ter mais uma refeira para a força. Quando o Pedrinho diminuiu o prejuízo, que é o prejuízo assim. Ah, com certeza. Ficou bastante importante. Ficou muito feliz por aí. Obrigado.